Estou aqui na Queda Livre com o Marcel. E aí Marcel, tudo bem? Marcel vem fazer seu primeiro salto para a queda, vem no lugar certo. Queda Livre. Vai saltar aqui para o Fagão, então vem vindo. Obrigado, Fagão. Falaram que eu estou em boas mãos aqui, o cara mais experiente não tem. Então, velho, só lindo, tranquilo aqui. O que não aprendeu até agora, não aprende mais. Vamos treinar só? Bora. Você vai deitar de barriga para baixo, com a cabeça para cá. Dobra as pernas, calcanhar nas costas e levanta a mão espalmada aqui na frente. Isso, essa é a posição que a gente vai cair em queda Livre. São 40 segundos mais ou menos. Vai de boa, você pode sentar ali. Está leve, cara. Pode ficar com a perna enfiada lá e sentar aqui no chão. Eu vou sentar atrás, pode enfiar a perna lá. Por cima, por cima. Minha dream é a fly over the rainbow, so high. Minha dream é a fly over the rainbow, so high. Minha dream é a fly over the rainbow, so high. Minha day of the week, we party up. In the club, lovin' them models up. Minha night, we raise them bottles up. So high. Minha. 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 E aí garoto, muito bom, cara, isso é muito viciante Segura, uma barriga Nossa, caralho, que bom Até o próximo salto, valeu É muito bom estudar aqui, valeu, irmão Marcel, na queda ali com o pagudo, o cara arrepiou Valeu, meu querido Esse é o cara Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo, cara Não sei como é que eu fui de parar aqui não Vou nem falar, eu fiquei com pé atrás, porque senão não posso e é muito bom Muita adrenalina pra mim Muita adrenalina pra mim Muita adrenalina pra mim